Tatiana é casada há 17 anos. As lágrimas são de tristeza e revolta. Durante todo esse período de união, ela conta que vive um pesadelo por causa da sogra, que sempre esparramou o boato de que a dona de casa é infiel. Ela já falou pra ele várias vezes que eu sou vagabunda, que eu não presto, né? Mas isso nunca, ela nunca chegou e falou assim, por esse motivo. Ela nunca teve um motivo pra falar isso que eu sou. O marido de Tatiana preferiu não aparecer. Dessa união, ela teve dois meninos. O segundo veio como um milagre, depois de uma sequência de abortos, quando ela já tinha desistido. Eles têm hoje 13 e 2 anos de idade, mas segundo a família, nunca foram aceitos pela avó paterna que vivia em Portugal. O casamento dela com o pai dele durou 15 anos, né? Por conta dela querer ir embora e o pai dele falou, não, eu não vou. E ela queria que ele fizesse a mesma coisa. E ele falou, não, eu não vou largar minha família. E todas as vezes que ela cogitou em falar pra ele, eu te ajudo a sair do Brasil, ela sempre frisava, só você, nem ela e nem os seus filhos. Quando o primeiro filho da Tatiana nasceu, a sogra dela já morava fora do país, lá em Portugal. E ainda assim, ela dizia que ele não era neto dela. Agora, Tatiana, explica pra gente por que disso. Você acredita que algumas pessoas levavam conversa pra ela ou é tudo fruto da cabeça dela mesmo? Ó, é conversa entre ela e a irmã dela, né? A gente não sabe de onde saiu isso, porque até então todos falam que o Rian é o que mais parece com o pai, né? Mas então, essa conversa chegou através da minha sogra pra minha pessoa. Mas ela alega que foi a irmã dela que disse isso, sobre o Rian não ser filho, né? Mas eu acredito que ela também pensa dessa forma, porque senão ela não teria nem cogitado a hipótese de me falar. A sogra voltou para o Brasil há cerca de sete anos. De lá pra cá, as coisas pioraram. Sem gravar, o marido de Tatiana disse que não tem dúvidas de que é o pai dos meninos. E que a relação com a mãe anda abalada há muito tempo. Por mim, ele falou, não, por você eu vou fazer, porque eu falei, chega. Eu, eu chego a um ponto, já nesses 17 anos, que eu já não tenho mais psicológico pra aturar esse certo tipo de palavra pra mim. Porque eu não sou isso, eu nunca fui. Tatiana garante que o relacionamento com o marido sempre foi baseado em muita confiança. E acredita que o resultado do DNA vai trazer paz à família. Se ela quiser procurar os netos dela, ter uma relação de vó e neto, a casa tá aberta pra ela. E eu garanto que o coração deles também.